Alexandre XRE300 e mais um dia aí com a fã 160 quero mandar um salve pro meu amigo laranja mecânica show de bola meu velho salve também pro Euclebson Barros Queiroz ES e Alien em motos com sua F800R Optimus Prime e sua camisa Dry Fit estamos aqui na Arena de Pernambuco cara incrível já rodei aqui 507 km e ainda tem um ponto no tanque anda muito viu meu irmão disse deixa ela entrar na reserva aí tu bota 15 reais de álcool e completa de gasolina então vamos lá assim que ela começar a piscar a gente abastece e a sua moto aí quantos quilômetros ela faz com o tanque com certeza vai variar né depende do jeito que você anda eu vejo a galera andando aí no trânsito meu velho mas tá nem aí para economia é pau é pau acelerador no canto para quem não tá acompanhando o canal aí né o nome do canal Alexandre de XRE300 eu já tive uma XRE300 2013 não tenho mais agora eu tenho uma Kawasaki vs 650 Tura normalmente ela está na manutenção os freios ABS e estou aqui com a moto do meu irmão uma CG 160 fan é uma moto que é muito econômica e cara para eu dizer que essa moto seria perfeita assim por exemplo para o uso urbano só faltou um freio a disco na roda traseira somente de resto ela é perfeita para um trânsito urbano eu digo isso porque eu já tive né uma Honda CG 125 freio a tambor cara já passei de morrer várias vezes por causa daquela daquele trambolho ainda bem que eu tô precisando usar essa moto aqui tá na época de sol já falei aí no vídeo passado né não sei quantos vídeos foram mas eu falei uma dica aí que o freio a tambor é muito perigoso quando você molha ele a roda pode travar fácil e fácil comigo a roda já travou que ela veio aqui de lado a traseira da moto quase caía porém não usa aqui sem chuva sem molhar o freio funciona perfeitinho a dica é saiu de casa em baixa velocidade deu um toquezinho no freio traseiro para fazer a limpeza da sapata de freio e da lona para ficar mais seguro aproveitar que tô aqui velocidade diz aí como é que tá o som do microfone considerando que eu tô falando com balaclava tá a minha voz tá um pouco abafada quero ver se parou de fazer aquele barulho de pipocando né vamos ver se ficou legal vamos ver se ficou legal mandar um abraço aí para o Marcelo Faria canal Marcelo Faria MF1000 lá em Salvador o Marcelo Faria tem uma locução impecável ele é professor e com voz de locutor show de bola viu quem não conhece vai lá no canal dele e quem já assiste o canal dele e não é inscrito se inscreve né ajuda o cara lá e compartilhe os vídeos dele também e compartilhe os vídeos dele também e a hora da de abastecer é essa né pegaria ali a direita para pegar o posto de gasolina mas não tá piscando ainda ainda não entrou na reserva segundo meu irmão ainda vai demorar um pouquinho hahaha como eu sei que quando o pessoal sai ali a direita o pessoal já sai forte para pegar a rodovia já aliviei para deixar passagem e isso é direção defensiva então agora agora já E você que assistiu todos os vídeos aí Eu pilotando essa fã Eu ainda não abasteci, tá? Peguei ela com o tanque cheio E ainda não abasteci A quilometragem é essa aí que tá no painel 514, 515 Com a Kawasaki Eu até poderia chegar nessa quilometragem aqui Só que eu não confio Porque se eu precisar acelerar mais um pouquinho A bicha bebe Aí eu posso ficar Posso dar pane seca Aqui não, aqui se eu enrolar o cabo Ela bebe quase nada Não vai fazer muita diferença aí Secar o tanque Mas a Kawasaki se eu tiver aqui Um pontinho Quinhentos e tantos quilômetros Se eu esticar o cabo aqui Acho que daqui pro final dessa reta Ela seca o tanque É por isso que eu não deixo baixar tanto Na moto Na moto de alta cilindrada Você não deve deixar baixar tanto o tanque Reportagem Polícia rodoviária Hoje é feriado Pra quem é do comércio Com certeza devem estar fazendo aí Uma operação Daquelas operações Tipas nas estradas Show de bola meu velho Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau